É desarmado pelo Saravia, busca o drible, meteu uma caneta ali no Alan, o torcedor gostou. O Alan tanto fez que foi para o Flamengo e agora está sendo muito pressionado pela torcida porque viram que o investimento não é aquelas coisas, foi um jogador mediano vendido a peso de ouro, confira. O Alan estreou nos mulambos contra o Atlético Paranaense, jogou 27 minutos, 0 gols, 0 assistência e 0 chute a gol. Contra o Fluminense, 25 minutos, 0 gols, 0 assistência, 0 chute a gol. No empate contra o América, a mesma coisa, Alan passou em branco, 0 assistência, 0 gols, 0 chute a gols. Contra o Grêmio, jogou apenas 12 minutos, tomou o cartão amarelo, nenhum gol, nenhuma assistência e nenhum chute a gol. Contra o Galo, foi muito vaiado na independência, não jogou nada e ainda tomou essa bela caneta do Saravia que eu vou colocar de novo para vocês verem. Ficou tão chateado com as vaias que foi lá e apagou o post que ele tinha feito, agradecendo a passagem pelo Galo. É desarmado pelo Saravia, busca o drible, meteu uma caneta ali no Alan, o torcedor gostou. Contra o Olimpia, ele também jogou 75 minutos, 1 chute a gol, 1 chute a gol e tomou um cartão amarelo. Já contra o Cuiabá, não fez absolutamente nada, jogou meio tempo e foi extremamente vaiado pela torcida do Flamengo. O portal BolaVip fez até uma publicação, uma reportagem, disse que o Flamengo não contratou por isso. Torcida do Flamengo descobre a situação de Alan e ele é detonado no Rio de Janeiro. Torcedores palmeirenses agradecem pelo negócio não ter dado certo. E os atleticanos comemoraram e tiraram onda. Nas redes sociais, após o jogo contra o Cuiabá, a torcida do Flamengo criticou demais o Alan e o valor pago por ele, mais de 9 milhões de euros. Foi muito acima do futebol praticado pelo jogador. Parte da torcida do Palmeiras tem agradecido pelo negócio não ter ido para frente. E a do Galo, agradecido pela grana que o Flamengo pagou por um jogador que agora estão considerando medianos. Dá uma olhada nesse post de um torcedor do Flamengo. Abre aspas. Alan não é esse jogador que todos vocês venderam. Totalmente normal, não vale o dinheiro que o Flamengo pagou e nem o salário que está pagando. Igor Jesus merece muito mais oportunidade. Melhor colocar a base para jogar no Brasileiro, que com certeza não perderemos. Assim, e terão vontade. O Flamengo foi goleado pelo Cuiabá com 3x0, com o Alan atuando lá como a estrela rubro-negra. É isso aí, senhor Alan. O mundo dá voltas. Você saiu do galo onde era ídolo para chegar no Flamengo, ser um jogador mediano e ser altamente criticado pela torcida. Sinceramente, eu acho bem feito e torço para que o Alan jogue cada vez menos.